Oi gente, tudo bem? Sou a Cezinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês comprinhas de farmácia. Quem mais aí ama uma comprinha de farmácia, levanta a mão. E quem trabalha em farmácia, eu, pense, gente, como é difícil, né, a gente conter esses gostos da gente, né. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei por primeiro, foi esse daqui, ó, gel facial peel off rosa mosqueta e argila com efeito diamante. Essa é da Dermachem Laboratório. Se vocês conhecem essa marca, deixa aqui nos comentários pra mim, gente, porque eu não conheço. É um cremezinho de 60 gramas e eu paguei R$12,90. Não sei se é bom, eu vou testar e vou vir falar pra vocês aqui no Usados da Semana. Comprei esse loiro perolado, que é uma máscara matizadora. É efeito perolado, progressivo e gradual aos fios. Intensifica a cor dos cabelos loiro. Esse é da Quera Brasil. Não conheço também. Vamos usar pra dizer para vocês se é bom ou se não é. Comprei também, eu, acabou um, né, tá um no final. Nossa, a luz tá estourando. Vocês sabem que eu sou apaixonada por lenço umedecido. Comprei esse da Anjinho, leve R$120 e pague R$100. Eu tô amando esse lencinho, gente. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo da Mônica, né. Aquele verdinho da Mônica, da Huggs, né. E esse daqui eu tô amando usar. Bem gostoso, ele é uma toalhinha umedecida. Eu uso pra tudo, pra tirar pó dos móveis. Gente, pra tirar pó dos meus perfumes ali, pra limpar meus perfumes. Pra tudo, gente. Eu amo. Comprei um que foi dica de vocês. Que é esse Nivea. Hidratação. Porque como eu comentei num vídeo com vocês. Meus lábios estavam partindo muito, muito, muito. Até a minha amiguinha lá do canal, Margarete Conte. Ela falou pra mim comprar um azul, né. Que é a embalagem azul. Só que eu não achei esse. E comprei esse aqui, ó. É... Hidratação profunda. É nova fórmula, livre de óleo mineral. Ele tem o fator de proteção. Eu tô usando de dia, tô usando à noite pra dormir. Porque eu já confesso que eu já usei. Por isso que tá aberto aqui. Olha que interessante essa plaquinha aqui da Nivea, ó. Boa escolha. É... Confesso pra vocês que eu já tô usando ele, ó. Como que é a embalagem. Porque o dia que chegou aqui, eu já tive que usar. E, ó. Gente, já usei. Eu achei, ó. Ele é assim. Eu achei que ele tem um cheirinho de pomada. Pomada pra assadura de criança, sabe. Mas eu tô amando ele. Não importa o cheiro. Não importa a eficácia, né. Medi Repar. Fator 15. Protetor labial. Gente, eu tô amando esse daqui. Muito obrigado. Eu influencio vocês e vocês me influenciam. Porque a minha boca parou de partir. Chegava a sangrar, gente. A minha boca de tanto que partia. Não sei o que que acontece. Eu vou dormir bem. Acordo com a boca partida. Muito estranho. Estranho, estranho, estranho. E esse daqui eu uso. Tomo banho, né. Faço meus banhos lá. Passo meus cremes, tudo. E já passo esse protetor. Quando eu acordo, também escovo os dentes. A primeira coisa que eu passo é ser protetor. Na hora do almoço, também escovo os dentes. Eu vou trabalhar. Passo esse protetor e coloco a máscara. Ele não mancha. Nossa, muito bom. Tô amando. Comprei alguns esmaltes aqui também, gente. Eu vou mostrar por marca. Que são quatro esmaltes da Cora. Vou mostrar por marca aqui pra vocês. Comprei esse aqui, que é o branquinho. Ele tem uma cor, acho que aí tá aparecendo pra vocês, meio cinza, gente. Não sei se é bom, né, esses esmaltes da Cora. Eu tenho alguns, eu tô gostando. Comprei também esse aqui, que é o algodão doce. Olha que chique. É sonho doce, desculpa. Sonho doce, que ele é um meio perolado, assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ele é meio perolado. Também vou usar e vou vir contar pra vocês. Comprei esse, influenciada pela Flávia, do Aromas e Cheiros, né. Que é o brilho, base brilho, que eu vi que ela gosta bastante. Dessa daqui, a Cora é uma marca boa e barato, gente. R$2,99, paguei em cada um deles. Comprei esse aqui, que é Nivela, pra manter a unha. Se você tem aquelas unhas, como que eu vou explicar pra vocês? Com relevinho, sabe? Ele deixa bem lisa a unha. Você pode passar esmalte e não fica defeito nenhum. Meu namorado, ele tem as unhas tudo assim, tipo, cheio de relevo, assim. Eu passei assim só pra testar, porque a minha quase não tem, né. Ai, gente, tá feia. A minha quebrou aqui. Tô com dó de cortar as outras. Passei na unha dele. Gente, maravilhosa. Eu amei esse daqui. Comprei também essa fita líquida, ó. Eu não conhecia. Nunca mais esmalte borrado. Eu sou uma negação pra passar esmalte na unha, gente. Tô fazendo minha unha em casa. Eu vou passar, mancha toda essa parte aqui. E esse Nivela, você passa aqui. Ele é uma fita adesiva. Você passa, pode borrocar tudo aqui. Que não... Que daí depois você tira essa fita. É tipo uma colinha. Eu amei, gente. Já usei ele. Confesso que já usei. Comprei também esse da Drica, que é o Iris. Olha que lindo esse glitter dourado. Eu amei. Eu tô... Amei, amei, amei. Muito bonitinho. Daí comprei também esse aqui também, que fui influenciada pela Flávia. Que eu vi que ela usa as Mil Purpurinas. Que eu vi que ela adora esse esmalte. E confesso que é ele que tá na minha unha aqui, gente. Maravilhoso. Um glitter bem bonito. Tipo um fruta cor bem, bem legal. Comprei esse aqui também. Assim e pronto. Romântica usada cintilante. Ele tem tipo uma fruta cor aqui. Não dá pra enxergar. Ó, acho que dá pra enxergar aqui, ó. Que ele tá meio roxinho, brilhante também. Esse aqui eu não usei ainda. Quando eu usar, eu vou vir falar pra vocês. E comprei essa base. Essa base aqui é meio polêmica, gente. Porque tem que saber usar. Ó, unhas duras como diamante. Ela tem formol. A base de formol. Então, tem que passar só aqui. Pra deixar as unhas duras. As minhas unhas estão quebrando demais. Ó, pra vocês terem uma ideia. Eu fico com dó. Porque quebrou uma. Eu fico com dó de diminuir as outras, né. E daí eu andei comprando esse daqui. As meninas lá que trabalham comigo. Elas usam. Dizem que é maravilhoso. E me ensinaram a passar. Então, comprinhas e farmácia, gente. Foi esse daqui. Eu vim mostrar rapidinho pra vocês. E vim mostrar um presente que eu ganhei do meu namorado, gente. Que eu fiquei mega feliz. Né. Quem não ama ganhar presente, ainda mais quando é perfume, né. Sempre ele me dava joias, né. Ele tem mania de me dar joias. Tem uma joia que ele me deu. Que é uma gargantilha e um brinco de cristal, né. Ele sempre gosta de me dar. Daí não sei o que que ele falou. Que uniu a joia e uniu o perfume. Que ele sabe que eu gosto. Ele me deu esse aqui que eu já abri e não aguentei. Que é o Make B do Boticário. Que é o Barroco Tropical. Ó, confesso que eu dei uma borrifada pra sentir, gente. Porque quando chegou eu fiquei mega encantada com essa fragrância. E olha que linda, gente. Ele é cristais de Swarovski, ó. Aqui na caixinha do Boticário tá dizendo, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Swarovski. Cristais de Swarovski. Então, ele gosta bastante dessas coisas de pedra, né. De joias. Ó, Barroco Tropical. E ele tem aqui o Swarovski, olha. É que a minha iluminação aqui tá ruim, gente. Que eu tô gravando agora à noite e, ó, a embalagem. Assim, ele falou que no sol brilha bastante. Aqui faz uma semana que tá chovendo e que não para. Eu falei que a gente vai virar sapo aqui. Porque, gente, não para de chover. Ele me deu perfume. Eu não tive... Não fez sol ainda pra mim ir lá ver, gente. Eu amei esse perfume. É aquele perfume de 70 ml. Eu tô apaixonada. Não usei ainda. Só dei uma borrifada aqui pra sentir. Ó o fio ali, ó. É. Dei uma borrifada pra sentir. Ele é um amadeirado adocicado bem gostoso. Gostei bastante dele. Amor, muito obrigada do presente. Eu amei. Eu, com certeza, ele vai ver esse vídeo. Então, é isso, meus amores. As minhas comprinhas de farmácia e presente do Namo. Quem que não gosta de ganhar, né, gente? A gente ama ganhar um presente, né? Eu vim mostrar rapidinho aqui pra vocês. Porque eu gosto de atualizar vocês das coisinhas que eu sempre comprei, né? Que eu sempre compro. E obrigado, Margarete Conte, pela dica. Tô amando, né? E a vocês escritas também que me deram dicas do protetor labial. Que eu amei, gente. É muito bom esse protetor. Se vocês têm a boca ressecada. Eu acho assim. Até vou falar uma coisa aqui. Mas eu não sei. Até pra quem usa roacutan, né? Que tem uns... Um... Umas pessoas que elas tomam aquelas medicações pra espinha. E... E usam roacutan, né? E ela parte os lábios, gente. Então, essa daqui eu amei. Eu achei muito boa. Pra usar nos lábios. Nossa, pra mim foi ótimo. Gostei bastante. Não tá partindo o meu lábio. Gente, eu queria mandar dois beijos hoje. E dois abraços pras duas inscritas queridas minhas. A primeira é a Rosane Castro. Rosane, um beijo pra você. Muito obrigada. Ela sempre acompanha aqui o canal. Ela sempre tá comentando aqui nos meus vídeos. Um amorzinho ela. E a outra é a Vanessa Daltoy. Vanessa, um beijo pra você. Minhas duas inscritas queridas. Muito obrigada pelos comentários. Eu fico mega feliz quando vocês comentam aqui nos meus vídeos. Né? Ou que eu influenciei vocês. Ou que vocês gostaram do vídeo. É muito bom ter esse retorno, né? Então, tá bom, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like, né? E pra mim... Beijo, beijo. Tchau! Tchau!